Olá! Usar carvão nas plantas? Sim! Carvão é um excelente aliado para as nossas plantas. Carvão mesmo, carvão da churrasqueira, mas a gente não vai usar assim. Eu vou ensinar para vocês nesse vídeo como vocês vão usar o carvão, qual carvão, em quais plantas, a quantidade. Porque hoje o vídeo é na prática, nós vamos fazer o replante dessa suculenta juntos. Quando você percebe que uma planta sua, não só suculenta, antúrsa, mambaia, orquídea, qualquer coisa, está na luz ideal, eu rego direitinho como eu sempre fiz, ela não está bonita, replante! O replante traz vida para a planta e soluciona muitos problemas que às vezes você não sabe o que é. Aproveita estar no início do vídeo e já se inscreve aqui no canal e ative o sininho. Então vamos lá! Quais os benefícios do carvão? O carvão é uma esponja, ele é uma esponja. Então ele absorve, lembra do Bob Esponja? Ele absorve os nutrientes que tem ali no solo e ele vai liberando aos poucos para as raízes das plantas. Olha que fantástico! Além disso, quando a gente mistura no substrato das nossas plantas, todas as plantas, você deixa o substrato mais leve, mais poroso, mais drenante, a água entra e sai mais rápido e então aquele substrato fica mais fácil ali das raízes absorverem a água e os nutrientes que você coloca. E há estudos que estão sendo feitos, ainda não é comprovado que ele é fungicida. Então, o carvão só tem vantagens. Não pode ser usado o carvão depois que você fez o churrasco. Ali tem sal, ali vai ter gordura, não é legal. Então você vai pegar esse carvão que você usa, aqui antes de usar na churrasqueira, e vai colocar no pano molhado e vai bater com o martelo e vai deixar ele mais ou menos desse tamanho. A gente não vai colocar carvão grande nas nossas plantas, vai deixar essas lascas de carvão. Posso usar o pó? O pó não tem comprovação científica nenhuma que é legal. Então sempre desse tamanho. E na hora do plantio, Ana, eu não sabia do carvão, quero usar por cima. Não está na hora de fazer replante. Você pode colocar o pó, mas não sabemos se tem a eficácia das vasquinhas. Então como que a gente vai fazer? Olha, o substrato que eu uso aqui nas minhas suculentas, olha as que estão desse lado, estão todas em sol pleno. O substrato que eu uso é esse aqui da foto, próprio para cactos e suculentas, está vendo? Ele tem essa composição, já tem o carvão, perlita, tudo que, próprio para cactos e suculentas, mas hoje nós vamos fazer o nosso substrato. Como que a gente vai fazer? Eu coloquei uma parte, olha aqui, uma parte de terrar o plantio, esse da fotinho, pode ser terra vegetal, pode ser o substrato comercial. Aqui eu coloquei uma parte de humus de minhoca e coloquei uma parte de areia grossa de construção. Você pode substituir pelo que tem o mesmo objetivo, a mesma função, aí que você tem na sua casa. O carvão, você pode colocar em todas as plantas, em geral, 10%, até 10% da mistura total. Atenção, em cactos, suculentas, flor de maio, rosa do deserto, sansevérias, essas plantas que não gostam muito de água, você pode colocar até 20% da mistura total. 20% da mistura total pode ser de carvão. E o humus de minhoca? Por que eu usei o humus de minhoca e não o esterco de gado? Olha, o humus de minhoca, ele é mais, ele é mais balanceado. E o esterco de gado, ele tem muito nitrogênio, poucos traços de outros nutrientes. Então, o humus de minhoca é mais completo, então ele tem um balanceamento melhor. Mas se você quiser trocar o humus de minhoca pelo esterco de gado, o que você faz? Usa o esterco de gado, depois, quando você for fazer uma manutenção, você coloca outro composto orgânico, o composto orgânico mesmo, ou o humus de minhoca, daí vai fornecendo os nutrientes aqui para a sua carne, para o seu carne, suculenta ou outra planta. Uma coisa que pode fazer com a alimentação nutricional do esterco de gado, são os adubos minerais, como que eu vou usar aqui hoje. O que você vai fazer? Misturar tudo. Eu uso essa pazinha da Merax, porque ela é anatômica, firme, ela não dobra, é excelente. Misturo, tem que ficar tudo muito misturado, tá? Mistura bastante homogênea. Pronto. O que eu faço primeiro? Eu olho que tanto que eu tenho que pôr aqui, então eu estou vendo que é só um pouco por baixo, para não ficar nem enterrado lá embaixo, nem em cima, muito alto, porque senão fica ruim de regar, o substrato fica caindo. Então eu coloquei brita lá por baixo, agora eu coloco um pouco, vou pegar aqui o meu torrãozinho. Por que eu não vou desfazer o torrão? Porque eu estou vendo que as raízes estão legais, o substrato já é o próprio acato de suculenta que eu uso, eu não vou desfazer. Essa suculenta é um pouco chatinha de cultivar. Então, vou colocar. E a gente já vai entrar com a adubação, tá? Olha, esses batidinhos, quando você bate, é perfeito, porque aí faz uma compactação ideal. Não fica nem muito apertado e não fica bamba. A planta não gosta de ficar muito bamba. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos regar bastante a planta, regar bastante, toda primeira rega é abundante, é muita rega. E nós vamos colocar a suculenta, já posso colocar no lugar definitivo, em sol pleno. Por quê? Porque eu não desmontei o torrão. Quando a gente esfarela ali o torrão, eu gosto de deixar umas duas, três semanas em menos luz do que o costume da planta. Então, reguei bastante. Se você quiser regar a suculenta toda, não tem problema, pode regar. Então, agora você vai regar até pingar embaixo, como está. E agora a gente já entra com a adubação, que eu já fiz aqui. Eu uso para cactos suculentas, um poderoso adubo folhagem. Ele tem aminoácidos, ele é rico em todos os nutrientes que as plantas precisam e ele é enraizador. Então, eu garanto um bom enraizamento e mais rápido, mais saudável, aqui da minha suculenta, das minhas plantas. Isso. Então, eu faço essa adubação de 15 em 15 dias, já entra no meu esquema de adubação. Ok? Deixa o seu like, é importante aqui para o canal. Compartilhe para as pessoas que vão gostar de fazer aqui o replantio comigo. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo. Você usa carvão nas suas plantas? Fale para mim, eu quero saber. Observe se tem mais dias que eu postei esse vídeo. Se tiver, deixe sua dúvida lá no meu direct do meu Instagram, porque lá eu sempre estou conversando com vocês. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.